Olá, um excelente final de semana para você. Que bom ter a sua companhia. Nós estamos começando agora mais uma edição do Agro Record. É agora que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. E hoje você vai ver que a Semad intensifica as visitas às barragens e represas de Goiás nesse período chuvoso. A intenção é saber quem são os proprietários e principalmente as características da barragem e se as manutenções estão em dia. Um encontro que reúne empresas para criar aplicativos que ajudam na produtividade das lavouras e do rebanho. São as famosas startups. E você vai ver também a história da Morena, uma bezerrinha que é criada dentro de casa e vai para todo lado com o dono. Os últimos dias temos recebido reclamações sobre a falta de energia e propriedades rurais do Estado. Muitas delas produzem grãos e estão na época da colheita. Eu fui até o município de Silvânia, onde dois produtores tiveram prejuízos com a Enel. Além deles, você vai ver que um dos maiores produtores de feijão de Goiás procurou a justiça para tentar resolver o problema. Em plena época de colheita de soja, a energia elétrica é essencial para manter o armazenamento da safra. Este silo estoca os 3 mil hectares de grãos produzidos por esta fazenda em Leopoldo de Bulhões. Mas por aqui, a energia ficou apenas na promessa. Aqui era para ter o painel e o transformador. Nós não colocamos porque ele vai ficar no tempo deteriorando. Então a gente preservou ele e está guardado. Porque nós não temos a energia e também nem sabemos quando que vamos ter. A rotina de um silo como esse aqui não tem hora para começar e nem hora para parar. Então, às vezes, o Paulo também precisa ligar o gerador simplesmente para quando chega uma carreta carregada da roça ou de algum outro lugar, para poder levar esse grão para passar, para medir a umidade. Se precisa descercar, então ele vai precisar do gerador simplesmente para ligar a energia do silo para descarregar, né Paulo? Exatamente. Um custo muito alto, um trabalho tão pequeno. E às vezes, ó, quando ele põe aqui 400 litros de diesel, esse gerador vai funcionar durante 10 horas. E às vezes ele tem que funcionar até 24 horas, dependendo da época. Se for no tempo de safra, é direto, né Paulo? É direto, porque nós estamos colhendo nesse momento. E quando o tempo nos ajuda, a gente colhe o dia todo e seca na parte da noite. Porque no dia seguinte, tudo tem que estar pronto e vazio novamente para dar continuidade no processo de colher. Aqui na propriedade do Paulo, são mais de 3 mil hectares. Aqui ele planta milho, soja, safrinha. E aqui a gente tem um contraste que sempre dá para fazer uma reflexão, ó. Aqui tudo já pronto para trabalhar. A lavoura de milho dele aqui crescendo, só que ele está totalmente travado, impedido de trabalhar, né Paulo? É, nós temos esse problema da energia, né? Que ao menos se a gente soubesse, não, a gente vai ligar a energia para você no período do ano que vem, no final do ano, no meio do ano. Mas nem isso a gente sabe. Eles nunca nos dizem o que vai acontecer. Esse poste está assim, quando você para aqui e olha, vê o poste e olha para a sua lavoura crescendo aqui, você fica inseguro, né? Eu fico inseguro e já fico fazendo a conta do excedente que eu vou ter que pagar por não ter energia elétrica. E é aqui no escritório da fazenda que o Paulo está sempre assim, ó. Caneta, papel e calculadora na mão, inclusive com esse projeto aqui, que todo mundo que vai precisar fazer uma reserva de demanda de energia precisa apresentar, que inclusive é bastante criterioso, né Paulo? Você tem que provar a eles todas as etapas e tudo o que você vai fazer. Desde o layout da obra, a parte civil, a parte metálica, a parte de... Todos os orçamentos, todas as etapas da obra, ela tem que estar completa, para eles estudarem e analisar a sua necessidade, para liberar a sua demanda, sua reserva de demanda. Paulo disse que teve a garantia do fornecimento de energia elétrica quando procurou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia em Goiás. Certo. Quando você foi lá e apresentou tudo isso aqui, o que é que disseram para você? Foi analisado e foi feita uma reserva de demanda para a minha obra. Falaram, pode construir, que nós temos a energia para você. Certo. Depois desse passado dois anos, entre uma reclamação e outra, qual foi a última resposta que você teve da Enel? Olha, a última resposta que eu tive da Enel foi em outubro agora de 2019, né? Ele foi lá e aqui eles sugerem que eles falam, eles nos falaram que tem que fazer uma obra, está dependendo de uma obra ser feita e que esse valor dessa obra fica em torno de 447 mil reais. Eles sugerem que eu faça a obra e que depois eles ficam descontando nas minhas parcelas, nos meus pagamentos de consumo de energia. Em outras palavras? O cara está de brincadeira comigo, né? O cara acha que eu vou financiar a Enel. Você está a fim de emprestar dinheiro para uma empresa que está te deixando esperando? Eu estou simplesmente querendo a energia que eles me prometeram em 2015, quando eu pedi a demanda para executar a obra. Se eles dissessem para mim, eu não tenho a energia para você, eu não teria feito a obra. O produtor garante que a construção do silo atende todas as exigências da Enel. De acordo com ele, o investimento na obra foi de 6 milhões de reais, até agora, em vão. Eu não esperava e para mim foi uma surpresa até muito desagradável, né? Porque você, nesse período que a gente construiu a estrutura da armazenagem, até hoje, nós geramos muitos empregos. Eu me sinto enganado. Sinceramente, não é esse Brasil que eu quero. Porque eu acho que os tempos mudaram, as coisas estão mudando. E eu acho que não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Não é assim que funciona. Nós estamos num estado extremamente agrícola, onde basicamente o agronegócio é que alavanca o progresso no estado de Goiás e no Brasil também, por que não dizer. E eu acho que não tem mais espaço para esse amadorismo que a Enel está mostrando para a gente. Rogério também é produtor na mesma região e investiu 5 milhões e meio na construção do silo. E agora, terá que desembolsar mais 1 milhão e 200 mil reais, se quiser ter energia no armazém e nos pivôs de irrigação. Que me liberam energia com 12 quilômetros de distância. Do lugar que você precisa. Do lugar que eu preciso. Dá 12 quilômetros. Que dá hoje um investimento que ela quer que eu faça de 1 milhão e 200 e já dou a rede Paenel para ela ligar a minha energia. É 1 milhão e 200. Isso aí não financeia nem nada. Você tem que bancar e ainda doar para ela fazer a ligação. Primeiro a doar para depois ligar. Que sentimento que isso te causa. Isso dói na gente. Muito. É uma dignação muito grande. Hoje ela está desrespeitando nós aqui de Goiás que queremos trabalhar e produzir. Porque hoje eu vejo eles trabalhando aqui, investindo com o telicóptero, rodando nas redes. E ela faz esse investimento. Porque benefício para eles, benefício para a gente, nada eles estão trazendo. E é o seguinte, além disso, ela não vai me dar energia. Eu vou pagar por isso. Não é de graça? Não é de graça. E é caro ainda. E se for fazer as contas... Ah, enlouquece. Enlouquece porque às vezes daqui a gente está tomando um prejuízo. Às vezes a gente está tirando de outra parte para cobrir aqui, porque nós temos que manter isso aqui. Porque quando nós foi fazer o projeto, eles prometeu para nós. E hoje nós já estávamos com dois anos sem essa energia montada. E foi justamente por esses milhares de problemas com a Enel que Luz Henrique Quintal, um dos maiores produtores de feijão de Goiás, procurou a justiça. Esse contrato que eu tinha feito com eles na época em 2013, que era para estar pronto em 2015, ele ia ficar em torno de 7 a 8 milhões em uma rede só para mim, na verdade. E agora tem mais três vizinhos interessados em ampliação, e sendo que eles estão usando o gerador lá. É bem vizinho de cerca mesmo, na região do Vale do Araguaia. E eles falaram em 37 milhões para fazer uma rede que deveria ser dividida entre os três, né? Para eles fazerem essa rede e posteriormente sendo abatido em energia elétrica. O produtor mostra um gráfico de como deveria ser o fornecimento de energia e como realmente é feito hoje. Nessas imagens, é possível ver como ficou a lavoura de 12 mil hectares de milho e feijão. A gente estava com 3 mil hectares plantado e tinha uns 1.500 hectares germinando, plantado para germinar. Aí, ó, o que aconteceu? Cozinhou a semente, ó. Ó, a semente não saiu, por falta d'água, quente demais, morreu, ó. Só no último processo que a gente entrou agora, que seria a safra de setembro, até agora a colheita de soja, apuramos um prejuízo de 4 milhões e 700, me parece, aproximadamente, porque faltou muita energia. Prejuízos que não ficam apenas no bolso dos produtores rurais. Se você coloca uma quantidade de 220 mil sacos a mais de feijão no mercado, derruba o preço, o consumidor vai pagar mais barato. E quando deixa de colocar uma quantidade de feijão no mercado, aí o preço acaba disparando. Para ele, a sensação é de impotência. Colocamos adubo, preparamos a terra, cuidamos do defensivo, semente, tratamento, porque cada dia a planta é igual criança nova, né? Cada dia é um tratamento diferente. E a hora que chega na água, que seria a coisa mais simples, a energia que não podia, não tem motivo para faltar, aí falta essa hora. Então, a perca é grande, grande no feijão. Gente, olha só que coisa, hein? Você faz ideia do baque que dá no mercado, a senhora que vai no supermercado comprar feijão? Faz a ideia do baque que dá quando uma lavoura de 12 mil hectares para de produzir por um motivo desses? Sabe quanto vai subir o feijão? Já imaginou? Agora, a gente está falando aqui, ó, de 3 mais 3 mais 12. São 18 mil hectares produzindo o tempo inteiro no nosso estado. Mas a gente mostra isso aqui, não é só com produtores grandes assim, não. A gente está vendo muitos produtores, produtores pequenos, médios, grandes, todos sofrendo com fornecimento de energia. A gente mostrou aqui, pessoal do leite, pessoal do peixe. Então, a gente foi buscar uma resposta, né? Vamos ver aqui a resposta da Enio. Por nota, a Enio Distribuição Goiás informa que vai entrar em contato com os clientes citados na reportagem para orientá-los sobre o andamento das solicitações e auxiliá-los no andamento dos processos de ligação. A companhia esclarece que concluiu recentemente uma obra de ampliação e melhoria na subestação Vianópolis que atende a essa região. Com essas melhorias, a empresa vai garantir a qualidade e a confiança no fornecimento de energia para os clientes e vai permitir novas conexões de indústrias, comércios e residências. A gente espera que melhore, né, gente? Porque é até difícil a gente ver o produtor, para ele falar, ele chega e engasga. São pessoas muito honestas que dormem tarde e acordam muito cedo para poder manter o progresso do nosso Brasil, né? E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Senar Goiás presta uma grande homenagem para essas guerreiras que estão cada vez mais presentes no agro, né, que estão sempre trabalhando muito. A gente vai bater um papo, antes de falar do Mulheres em Campo, com a dona Selma, que trabalha muito aqui no campo, na propriedade dela, aqui em Nova Fátima. Obrigada por receber a gente. De nada. Como é que é o trabalho da senhora aqui no campo? É muito trabalhoso, mas é gratificante. Nós levantamos todos os dias, às três horas da manhã, vamos para o curral, tiro o leite. E cinco horas já acabou tudo, mas durante o dia tem várias atividades, várias afazeres, é queijo, né? Então, o dia inteiro a gente trabalha com esse material. Dona Selma, quer dizer então que a senhora, junto com o Senar, a senhora fez um curso para melhorar a fabricação dos queijos da senhora? Como é que é isso? É claro. A gente precisa estar informada. Então, como o meu queijo estava amargando, eu entrei para fazer esse curso para descobrir o porquê. Então, eu fiz o curso, gostei muito e aprendi. Aprendi e agora não perco mais os meus queijos. Estão perfeitos, com ótima qualidade. Não perde queijo e também não perde o curso do Senar? Também de jeito nenhum. O próximo que estiver, estou dentro. Está firme? Estou firme porque cada vez eu quero melhorar mais. A minha intenção é cada vez levar o produto com maior qualidade ao consumidor. A dona Selminha, com certeza, representa muitas mulheres do nosso estado. Essas mulheres que batalham mesmo e estão cada vez mais interessadas no agro. Por isso mesmo que agora eu vou falar com a Samanta Andrade, que é coordenadora técnica do Senar Goiás. E ela vai contar para a gente como é que funciona o Mulheres em Campo. Samanta, como é que esse programa ajuda as nossas produtoras rurais? Olha, ele é um programa voltado para cinco encontros de um dia, onde, movidas por uma mesma temática, ou seja, uma mesma cadeia, seja bovino de leite, seja lavouras, seja um artesanato, independente da área, a gente faz encontros onde a gente levanta lideranças, cursos de produção, realizamos um inventário, falamos sobre prejuízo, lucro, custos de produção de maneira geral e o desenvolvimento dessa liderança dentro desse sistema produtivo que elas escolheram. E além disso, gente, tem a parte de socialização, onde essas mulheres também podem trocar experiências, né? Com certeza, é enriquecedor termos várias mulheres de um mesmo nicho, onde podem compartilhar as experiências e isso ajudar umas às outras. E as mulheres que estão assistindo a gente, como é que podem fazer para participar do programa? Basta procurar no seu município, um parceiro do Senar Goiás, seja ele um sindicato rural, uma associação, uma cooperativa, e acessar e se comprometer a participar durante esses cinco encontros que são muito produtivos. Muito obrigada, viu? Parabéns para a Samanta e para você que é mulher do agro também, você que não é, está na hora de entrar junto com o Senar. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E ainda hoje você vai conhecer a história da Morena, uma bezerrinha que é criada dentro de casa e vai para todo lado com o dono. E já no próximo bloco, a Semad intensifica as visitas às represas e barragens em Goiás. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecorte, mostrando tudo o que acontece no campo. E nós vamos ver agora que nos últimos meses várias barragens se romperam no estado. A chuva contribuiu bastante para essas ocorrências. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Semad, intensificou as visitas às barragens e represas de Goiás. O principal objetivo é orientar os proprietários a evitar riscos e estar em dia com a lei. As imagens se tornaram frequentes nos últimos meses. Basta chover um pouco mais acima da média e a população que mora próxima às barragens e represas sofre com os danos causados pelos rompimentos. Foi assim em Pontalina. Logo nos primeiros dias do ano, um rompimento fez a água invadir propriedades rurais, atingir casas e matar animais. Só na parte de recursos hídricos, o proprietário foi multado em 120 mil reais. Valor que pode subir depois de serem constatados os danos ambientais. No fim de janeiro, foi a vez de Catalão sofrer com a força da água. Três rompimentos trouxeram prejuízos à cidade. O proprietário também foi multado, 58 mil reais. Dias depois, Goianésia entrou na lista. Não houve rompimento, mas foram quatro casos de risco iminente. A situação não está tranquila, porque a maioria das barragens do estado de Goiás, principalmente essas de pequenas fazendas, são barragens antigas e a maioria delas sem projeto, sem acompanhamento de profissional habilitado. Então a gente tem percebido muitas irregularidades construtivas nessas barragens. Na semana passada, o rompimento de uma barragem em água limpa só não trouxe problemas maiores por não estar tão próximas às casas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, intensificou as visitas às barragens e represas nesse período chuvoso. O órgão quer saber quem são os proprietários e principalmente as características das barragens. Se a outorga, cadastro, licença, como foi feita a construção e se a manutenção está em dia. O objetivo não é multar os proprietários, e sim orientá-los a estar de acordo com a lei. A gente vai verificar se a estabilidade do barramento está dentro das normas, se tem alguma trinca, se tem alguma percolação de água, algum extravasor entupido que possa levar a um possível rompimento. Então, se a gente encontrar algum indício de risco àquele barramento, o proprietário é notificado a fazer a correção do seu barramento. Até a última quarta-feira, 42 estruturas foram visitadas em 17 municípios. Muitas ainda estão sendo cadastradas. O processo que passou a ser exigido em julho do ano passado é simples. Com os documentos e as informações em mãos, é só registrar no site da SEMAD. Mas até agora, das 9.500 que existem em todo o estado, apenas 300 foram cadastradas. Esse cadastro é totalmente online. Então, o proprietário entra no site da SEMAD, tem um banner lá, segurança de barragens, e toda a documentação é enviada eletronicamente. Ele não precisa comparecer à secretaria para protocolar nenhum documento. É tudo online e é gratuito também. Em Nova Crixás é onde se concentra o maior número de barragens, 412. Cristalina vem em segundo com 285. Na capital, existem apenas 75 barragens e só seis foram cadastradas. A que fica às margens da Avenida Samambaia, por exemplo, não tem licença. E ainda está sendo investigado quem é o proprietário. Durante o carnaval, a represa rompeu e invadiu a avenida. Máquinas da prefeitura precisaram abrir um buraco para dar vazão à água. Os moradores da área construíram uma ponte improvisada para diminuir o transtorno. Uma semana depois, a CEINFRA consertou a via. De acordo com a Defesa Civil, a chuva de fevereiro foi o dobro do esperado na região. Mas a expectativa é que agora ela diminua e o problema não volte a acontecer. Se vier uma chuva acima da média esperada, ainda não tem o valor dessa média mensal do mês de março, mas como ainda estamos dentro do período chuvoso, se essa chuva aumentar, esse volume intensificar constantemente, em algumas horas chove mais que o esperado do dia, ela pode aumentar sim. Como o vertidão está limpo, eu acredito sim que ela vai dar essa vazão normal, não vai trazer tanto risco. Mas se vier um volume acima do normal, ela pode ter um risco novamente. É, e aí, esse período agora tem bastante chuva, enquanto muitos produtores aproveitam para fazer o plantio, né? Muitos estão fazendo a colheita de soja e passam a perto danado. E também, quando tem essas barragens perto de cidades, onde é mais povoado, a gente acaba ficando preocupado, né? Por isso a gente quer saber como é que vai ficar o tempo para os próximos dias. Nós convidamos o André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. E aí, André, seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço. Essas chuvas vão aumentar, vão diminuir de volume, vão continuar? Conta para a gente. Vamos lá, vamos fazer um retrospecto aqui, vamos ver no gráfico o mês de fevereiro, como se comportou. Nós tivemos esse mês de fevereiro acompanhando o mês de janeiro, foi muito bom as chuvas, né? Nós tivemos chuvas acima da média. Catalão bateu um recorde de 658 milímetros de chuva. Catalão está bem... Há quanto tempo não chovia assim? Uns três anos atrás, nós não tínhamos, assim, fazendo um comparativo de 2017 para cá, a gente, realmente, Catalão está com uma chuva muito boa no mês de fevereiro. Acaba que chuva demais também atrapalha, né, Juliano? Então, sim, nós temos uma situação também que, no momento, é bom, onde precisa, mas depois, na hora da colheita, já começa... Já enchemos os nossos reservatórios, já plantamos também, né? O solo já está bastante encharcado, né? A capacidade de acumulação de água já ultrapassou, né, para alguns municípios. Onde nós não tivemos chuva satisfatória foi na região norte do estado, que, por um gaturro, registrou só 174 milímetros. O ideal agora é que ela fique, que ela dê uma estabilizada a chuva, fique aquela chuvinha mais mansa, com menos volume, mas que continue, né? Sim, é porque agora nós estamos naquele percurso, caminhando para o período seco, né? Então, nós estamos aí nos últimos meses aí, nós temos ainda março e abril, e maio já começa o nosso período seco. Nós temos também uma outra... Um outro programa, a E-Mars Satélite, né, para mostrar aqui para o pessoal o que está acontecendo. Essa E-Mars Satélite de hoje, nós temos aqui um canal de umidade, que está favorecendo agora mais chuvas na região norte do estado. Está aqui em cima de Minas Gerais, divisa com Goiás, Distrito Federal, bastante chuva também. Nós temos aqui a convecção de umidade, que está formando esse corredor. Deixamos aqui para mostrar para o nosso ouvinte, né? Então, assim, aqui para baixo, na parte sudoeste, o sul, goiano, tem chuvas, sim, pancadas de chuvas no final da tarde, mas mais nebulosidade. Então, de Goiânia, na parte centro-norte, nós estamos com esse prognóstico, esse canal de umidade ainda persiste, trazendo chuva para essa região que em fevereiro choveu pouco. Certo. Nós temos aí também, vamos lá para o nosso prognóstico aí de estimativa de precipitação para os próximos sete dias. Vai chover mais? Vamos lá. Acompanhando o canal de umidade aqui, nós temos aí um prognóstico de 100 a 150 milímetros de chuva para os próximos sete dias, né? E a parte de que Rio Verde já está aí, Catalão, então já reduz bastante a precipitação. Esse canal está focado bem aqui na parte norte e nordeste ali do estado de Goiás. Certo. É, ainda é um volume grande de chuvas, porque já caiu muita chuva, né? Apesar que essa região, ela estava com uma deficiência, né, de precipitação. Nós vimos aí claramente, fechando fevereiro, o município de Porongatu com 174 milímetros somente, abaixo da climatologia. E isso já, há alguns anos, já traz uma questão, você perguntando nos reservatórios, né? Serra da Mesa agora que está se recuperando, mas assim, ainda está muito baixo a quantidade de água no reservatório. Para o mês de abril, né? Só fazendo um breve prognóstico de abril, abril nós estamos aí já desacelerando, as chuvas vão reduzindo gradativamente e já entrando no mês de maio, poucas chuvas e já realmente no período seco e depois só lá para meados de outubro. Mas você continua vindo, viu, André? Nós vamos aí trazer as informações para vocês e para o nosso amigo produtor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, André. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. É hora de você ficar com a gente, ficar de olho na nossa programação. Bom dia pra você e especial para as mulheres. Parabéns pelo seu dia, hein? Hoje é domingo, dia de aproveitar bem a família e, claro, a nossa programação da Record TV Goiás, que vem repleta de novidades, sente só o clima. Ela está de volta à tela da Record com todo o seu carisma e bom humor num programa que promete. É domingo show com ela, nossa japa preferida, Sabrina Sato. Confere aí. Se você quer alegria, vem com a gente. Tudo bem? Vem por sua causa. Dá um close aí. Fui buscar o game mais louco do Japão pra vocês. Neste domingo, 11 da manhã, atrações imperdíveis no novo Domingo Show com Sabrina Sato. Rodrigo Faro chega com tudo em A Hora do Faro. Quadros variados para divertir e animar toda a família. Se você quer diversão, vem com a gente. Dá só uma espiadinha no que vem por aí. Neste domingo, 2 da tarde, a história do garotinho que viralizou na internet, vendendo um quadro para ajudar sua família. Na estreia do Grupo do Faro. Hora do Faro, no novo domingo da Record TV. Logo em seguida, se prepare para novas batalhas musicais. É a estreia da nova temporada do The Four. Com a apresentação da nossa eterna rainha Xuxa e participação dos jurados Aline, João Marcelo Bôscoli e Paulo Miklos. Está simplesmente imperdível. Hashtag Xuxa nos domingos. Prepare-se para o show. Grandes talentos da música, frente a frente. Para você ganhar, você tem que pegar a cadeira mais forte. Quatro participantes começam o jogo como finalistas. Uma competição que vale 300 mil reais. Mas para conquistar esse prêmio, eles precisam passar. Pela nossa avaliação. Neste domingo, logo após Hora do Faro. Aqui, cada apresentação tem clima de decisão. Estreia a nova temporada de The Four Brasil. E logo após, tem o Domingo Espetacular. Fatos que marcaram a semana e quadros que trazem o melhor conteúdo para você. A tragédia provocada pela chuva no rio e também no litoral de São Paulo. E os heróis anônimos que desta vez também se tornaram vítimas da lama. E tem estreia. O Domingo Espetacular vai ser invadido por personagens que vão te fazer rir muito. Tem carioca no domingo. É no Domingo Espetacular. Depois da estreia do The Four. É isso aí. Bom Domingo preguiçoso para você e sua família. E não se esqueça, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Muito obrigada pelas informações, dona Jaqueline Corujinha. Agora a gente vai ver os cursos que tem esta semana, que é para você dar uma reciclada aí na vida profissional. Esta semana tem curso do Senar em Palmeiras de Goiás, manejo integrado de pragas, sistemas soja e milho. Dias 9 e 10 de março tem inscrições abertas e informações do Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. Mas tem em Hidrolândia também, inseminação artificial de bovinos de leite. Do dia 9 até o dia 13 tem curso do Senar. Tem informações lá no Sindicato Rural de Hidrolândia também. Tem mais curso, construção de cerca elétrica em Santa Irlândia, dias 12 e 13. Tem informações lá no Sindicato Rural de Santa Irlândia, viu gente? Para você que quer fazer curso de produção artesanal, de produtos de limpeza e higiene, Cristalina é a cidade que vai ter esse curso do Senar. Dia 12 até o dia 14, inscrições abertas, é só procurar o Sindicato Rural de Cristalina. E para você que está interessado em Lideragro, gestão do agronegócio e formação de novas lideranças, é a sua vez no Senar de Ipameri. Dia 14 de março as inscrições estão abertas, tem mais informações do Sindicato Rural de Ipameri e tem outros cursos lá no site, sistemafaeg.com.br. E ainda hoje você vai conhecer a história do pedreiro que cria uma bezerra em casa. Quando os dois vão à feira, todo mundo para para ver. E já no próximo bloco, as startups que ajudam o homem do campo. Tem aplicativo que controla a irrigação, por exemplo. É já já, não sai daí, a gente não demora. Excelente final de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia aqui no AgroRecord. Olha só, todos nós sabemos que a tecnologia é uma grande aliada a quem trabalha no campo. Prova disso são as startups que vieram para alavancar ainda mais o agronegócio. E um encontro aqui em Goiânia reuniu várias empresas que criaram aplicativos que ajudam na produtividade das lavouras e do rebanho. O uso da tecnologia para alavancar ainda mais o agronegócio. Em pleno 2020, é impossível falar em grande produção rural sem o uso dos computadores. O meio digital está presente em todo lugar. Ter a previsão do tempo da sua cidade na palma da mão não é tão difícil. Mas e ter a previsão da sua propriedade? Imagina ter uma estação meteorológica onde você produz. Aqui, por exemplo, tem um painel solar, tem o pluviômetro para medir a quantidade de chuva, um sensor de vento, tudo isso desenvolvido pelo Juliano e pela equipe que trabalhou junto com ele. Além de oferecer essas informações com relação ao tempo e que facilitem muito a vida do produtor, quais são as outras funcionalidades deste equipamento? Hoje a gente tem levado para o produtor toda uma questão de conectividade da propriedade dele até o smartphone. Porque a gente precisa ter essas informações para saber gerenciar a nossa propriedade. Porque aquilo que a gente não consegue gerenciar, aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então a gente tem alguns outros equipamentos como o controlador de irrigação, que todas as informações climáticas da propriedade é transmitida até o controlador, que ele faz uma gestão inteligente da irrigação, colocando mais água ou menos água, fazendo a irrigação da forma que precisa, na quantidade que precisa. Isso tudo de forma automatizada? Tudo automático, o produtor não precisa tomar nenhuma ação, os equipamentos comunicam entre si, tem uma rede, ele só recebe as informações do que aconteceu na sua propriedade. Qual a diferença da previsão do tempo que a gente tem acesso fácil pela internet com essa que o equipamento fornece diretamente para o produtor? Essa é uma pergunta muito legal, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Porque quando você tem no celular da cidade, você está pegando de uma estação que está na cidade. Só que a gente tem muitas condições hoje de microclima. E é na propriedade, a 50 km de distância, a gente tem um microclima totalmente diferente. Então ter esse equipamento para aumentar a precisão da informação lá, te traz muito mais resultado. E esse equipamento serve para quê? Esse aqui é o controlador automático de irrigação, ele tem uma inteligência embarcada nele, você não precisa passar cabo, microtubo, a instalação dele é muito simples e ele faz toda a gestão da irrigação. Liga, desliga, monitora o fluxo, a pressão da tubulação e faz isso tudo de forma automática. Ou seja, dependendo da quantidade de chuva, ele diminui a quantidade de irrigação ou até mesmo zera naquele dia? Isso. Além de fazer isso, ele ainda faz o sequenciamento dos setores com base na quantidade de chuva que teve por setor. Porque pode ser uma questão de que choveu em um setor ou não choveu no outro. Ele muda a sequência e diminui a irrigação necessária, faz todo o ajuste, o balanço, para que não tenha desperdício de água nem de energia, que é um bem muito precioso hoje. Juliano é um dos criadores da empresa, considerada ainda uma startup. Mas você sabe o que significa essa expressão? Uma startup é uma empresa de base tecnológica, que está aí nos seus primeiros anos de vida, que a gente fala até três anos, e que está buscando desenvolver um MVP, que seria um produto digital, uma plataforma digital para que ela tenha inserção na economia digital novamente, da nova economia. Porque, dessa forma, o alcance da startup é muito maior. Mas aí ela tem que realmente atingir, ela tem que conseguir desenvolver a solução para um problema, e que esse problema tenha um tamanho grande de mercado para você conseguir tracionar e ter um grande faturamento. Neste evento que aconteceu em Goiânia, 13 startups voltadas para o agronegócio estavam presentes. O objetivo era compartilhar experiências em nível nacional para aumentar a produtividade das lavouras e do rebanho. Tudo para ajudar o homem do campo. Todos eles estão aqui juntos, somando para que esse ecossistema de inovação, principalmente voltado para o agro, que é a nossa missão aqui, seja fortalecido e cada vez amplie mais essas soluções, essas startups, para que a gente possa levar o maior número de soluções para os nossos produtores rurais aqui do estado de Goiás. Helder é diretor de outra startup também presente no evento. A empresa dele criou um aplicativo que ajuda o pecuarista a obter todo tipo de informação para o controle do gado. O objetivo é conseguir fazer com que a operação pecuária aconteça de uma forma mais simples. Então, os funcionários participam da gestão do negócio desse pecuarista com o uso das ferramentas que efetivamente a gente desenvolve. Então, é assim, não é uma ferramenta feita para o pecuarista. É uma ferramenta feita para a operação dele. Então, nós não criamos algo para fazer com que o pecuarista se torne escravo da tecnologia. Então, fazendo com que esse pecuarista gaste mais tempo tomando decisão do que coletando dados. Então, ele não passa tempo interminável. A gente fala que a hora do pecuarista é muito cara para ele ficar no curral processando dados, trabalhando informação. Agora, uma vez que elas são coletadas, ele pode tomar melhores decisões, entender o que está acontecendo com o desempenho, entender o que está acontecendo com o financeiro dele, sem evitar retrabalho, sem ter retrabalho de todas as informações, de pegar lá no campo, trazer ela, digitar, redigitar as coisas, tirar do caderno que se perde. Mas ele consegue ter isso muito bem estruturado. Goiás é um dos maiores produtores de alimentos do país. É o segundo lugar no ranking nacional da pecuária e o quarto maior produtor de grãos. E a tecnologia está aí para alavancar ainda mais esses números. A gente acha que 2020 é o ano do crescimento das startups agro. Então, no Brasil todo está tendo uma movimentação, principalmente em Campinas, em Piracicaba e Goiânia. Hubs também estão sendo criados em Cuiabá, Campo Grande, Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, o Brasil tem sido muita referência no agronegócio e por isso que o Agrotec tem uma tendência de crescimento muito forte. Com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil tem tudo o que o produtor rural precisa para a sua lavoura, inclusive durante a colheita. Dispõe de assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, estoque de peças para colheitadeira Márcia e Ferguson, linha completa de ferramentas especiais, lubrificantes genuínos, discos e mancais de grade. E também é distribuidor autorizado da linha de motores MWM. E a Soma Fértil está com horário especial de plantão aos finais de semana, neste período da colheita, para garantir a produtividade da sua lavoura. Soma Fértil, a sua concessionária Márcia e Ferguson, atuando em 140 municípios de Goiás. Faça uma visita ou ligue. Tem lojas em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil, eu sempre falo, quem é do campo, conhece. E agora a gente vai ver como é que está o mercado, ver a nossa cotação da semana. O feijão, preço médio semanal, a saca de 60 quilos, Formosa, R$ 223,12, Cabeceiras, R$ 200,00. A variação da semana começou a subir. É positiva em 9,94%. E a gente dá uma olhada agora também no preço da soja, o preço médio semanal, saca de 60 quilos, para a UNA comercializando em R$ 78,00, a CREUNA, R$ 77,18. A variação da semana aqui para a soja também é positiva, em 0,84%. E olha só, gente, é sempre bom estar ligado aqui na nossa cotação, acompanhar o mercado, né? Você que é produtor, fica sempre com o nosso AgroRecord. E depois do intervalo, você vai conhecer a história do pedreiro que está parando a cidade por onde passa. É ele que cria uma bezerra que anda para todo lado junto com ele. Até a feira a gente foi juntos com a bezerrinha, viu? É já, já. Espera aí. Já estamos de volta com o AgroRecord. E a gente sempre lembra da importância que é ter você aí do outro lado com a gente e participando, né? Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E olha, eu quero mandar um abraço bem carinhoso para você que assiste o nosso AgroRecord. A Márcia Menezes e o Maurício, lá de Goianápolis. A Dona Benedita e o seu Radamés de Bela Vista. Alexandre Renata de Pontalina. Carlos Alberto Ribeiro de São Luís dos Montes Belos. Bacana, cada um numa região, né? E foi justamente no nosso WhatsApp que eu recebi um recado que vocês queriam me ver de vermelho. Estou aqui, ó. Vocês mandam no nosso AgroRecord. Obrigada pelo carinho, viu? Gente, um pedreiro tem chamado a atenção por onde passa. É que ele leva uma bezerra de estimação para todo lado e trata o animal como parte da família. Eu fui até Bela Vista de Goiás para conhecer os dois. E olha só, gente, a morena faz o maior sucesso. A morena não perde o dono de vista. A bezerrinha da raça girolando é criada como se fosse um animal de estimação. E o Sérgio faz tudo junto com ela, até as compras. Só que a morena não gosta de ficar só dentro de casa, não. Apesar dela ainda ser tratada como um bebezinho, porque ela tem quatro meses, ela também gosta da liberdade e está super adaptada a vir passear assim, ó. Pelas ruas, passa tranquila por entre os carros, não se importa com o volume de buzina, de alarme, nada disso. E hoje a gente trouxe a morena para dar uma voltinha na feira. Eu, se fosse ela, também ia gostar, viu? Porque olha só, a feira no interior de Goiás tem todos os amigos dela. Mas só que o jeito de tratar ela é bem diferente, viu? E tem muita verdura também, né? Vamos ver se a morena consegue o agrado nessa feira. Vamos lá, Sérgio? Vamos, vamos lá. Né, morena? Vamos ver o pessoal. Sérgio e a morena chamam a atenção e despertam a admiração e curiosidade por onde passam. O que você acha de ver um animal assim, criado como um animal de estimação? Nossa, eu acho muito lindo, né? A criação é incrível. É o amor, né? Isso, é o amor. Passa a mão nela, ela é mansinha. Não é a coisa mais linda, parece assim um bebezinho. Uma coisa mais linda. Mais bezerra assim, a senhora já tinha visto? Não, primeira vez. A morena já é minha preguiça já, ela vem direto. Quer dizer então que a morena tem costume de vir pra cá? Tem, eu que lancei um vídeo dela também. Ah. Tem vídeo dela. Por que você fez isso? É muito diferente? É. Ô Sérgio, foi ele que ensinou ela a gostar de uva? Foi. Foi ele que deu quase um caixa, quase um quilo de uva pra ela. A moda pega, hein? É. E não tem como não parar pra olhar. Seu José, a senhora acompanha a rotina da morena de vez em quando aí pelas ruas? Apanha e vê direto ele passar aqui. Isso aqui para no meio-fio, para na passagem, pé desce, para tudo, dá o pé desce tudo. O Sérgio tá ensinando pra ela até a sinalização de trânsito? Aí ele também tá falando de trânsito. Aqui um dia tá falando de trânsito. O que você pensou a primeira vez que você viu a morena andando por aí, feito um animal de estimação, parecendo um cachorrinho, assim, dócil, desse jeito, sendo criado assim? Eu achei uma surpresa, né? Porque é difícil ter, né? Pra educar uma bebida por causa de jeito que tem que ser desde pequenininha, né? Que não foi desde pequenininha, não é do que ela é de jeito, não, né? Agora a pergunta que você fez pra mim é a mesma que eu fiz. Quem é que vai crescer, quem é que vai fazer dela, né? Será que vai passar em toda porta, em todo cantinho? A carne dela vai ser mais gostosa que das outras, né? Ah, meu Deus do céu, Sérgio! Quando alguém fala pra você essa questão de comer, de comprar... Porque a gente viu que lá na feira, Sérgio José, ele recebeu um monte de propostas, o pessoal querendo comprar ela. O que você pensa, Sérgio? Ah, eu penso assim, que o ser humano é um bicho danado, né? Eu acho que é o pior dos animais falar de maldade. Mas eu acho que um pai vender o filho, acho que é meio complicado, não tem jeito. É muito amor, não é? É, é muito amor. Você ouviu que ele não vende, né? Eu vi uma passagem lá em frente à delegacia, que todo mundo ficou olhado assim, de ver o que ela fez. Pegou na mão dele, morreu na mão dele, pensando a criança, assim, passou o meio-fio, subiu e desceu, pegado na mão dele, que fosse pegado na mão, mas com a boca, pegado na mão. E todo mundo da delegacia ficou olhando aqui, como é que admirado com aquilo. Quando chegou no meio-fio, você fala, olha a sorte. Não, subiu e desceu no meio-fio, com ela pegada na mão dele. Até os motoristas da cidade têm carinho com a bezerrinha e reduzem a velocidade quando a veem pela rua. Eu já vi várias coisas, já vi o cavalo, cachorro, muita inteligência. Agora, o caso do bezerro, que eu tô vendo aqui, pra mim é a primeira vez. Então, é uma sensação muito grande. Bela vista em peso, tá admirado por isso aí. Gente do céu, vale até uma selfie com a morena. Vale, uma selfie. Muito bom. Desceu do carro pra tirar foto? Pra tirar foto. O que você achou de tão interessante? É muito interessante, né? A gente tá na rua, de repente encontra os comentários, né? As pessoas falando que onde ele vai, a bezerrinha tá atrás também. E é muito interessante, como você diz. Geralmente a gente vê um animalzinho, um cachorrinho, atrás do seu dono. E de repente a gente encontra uma bezerra atrás do dono. Qual que é a lição que você vê nessa imagem? É muito amor, muito amor, muito carinho. E é um exemplo, né? A morena tem tratamento VIP. A gente parou na sombra, que é pra morena poder descansar. E olha só quem vem chegando, trazendo água fresquinha. Mulher, de onde você tá vindo? Quanto tempo você andou? Aproximadamente há 15 minutos pra trazer a água pra morena, afinal, muito calor. Ela precisa estar hidratada, né? Água pura? Pura. Que o dono testa? O dono ainda testa. Ele testa pra ver se tá tudo ok antes de hidratar a morena. Então você é irmã do Sérgio. Sou irmã do Sérgio. Pela regra do afeto, ela é sua sobrinha. É minha sobrinha. É a morena da titia. Vamos lá, titia, dá água pra morena? Vamos lá. Ele vai testar a água primeiro. Como é que você testa a água, Sérgio? Testar, porque se morrer, morre nós dois. É mesmo? É minha irmã, apesar que é minha irmã buscou lá em casa, mas é costume, sabe, fazer isso. O tratamento é VIP, é diferenciado. E a morena já tá de olho, já. É água. É água pura? É água. Passou no teste? Passou. Olha lá, agora vai tomar água, hein, ó. O que mudou na vida do Sérgio, nas atitudes dele, depois que ele tá criando a morena, pra vocês que são família? Eu descobri esse lado materno. Paterno dele? Paterno, materno. Materno mesmo, porque ele dá mamar, né? Ele tá dando mamadeira, pai e mãe da morena. E ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito extrovestida, né? E com a morena, só aumentou. Mais ainda? Mais ainda. Sérgio caminha com cuidado, ensinando o animal a se comportar pelas ruas. E ela é obediente e carinhosa com o dono todo o tempo. Um amor assim merece mesmo uma trilha sonora. Tu és linda e graciosa, morena cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu fosses a preferida. Na luz do teu negro olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Hoje é domingo, é dia de passear. A morena tá passeando e tem uma coisa. Hoje é um dia muito especial pra ela. Ela foi convidada pra uma festa, né, Sérgio? Aniversário da minha sobrinha. Foi convidada, morena. É, Carol. Então, a gente já veio na feira. Agora a gente chega de feira. Vamos pra festa com a morena. Inclusive, ó, ela já tá até arrumadinha. Tá de roupa bonita e tudo mais. Vamos pra festa. Só que agora a morena tá num lugar que é bem familiar pra ela lá do campo. Tá cheio de grama aqui, ó. Apesar da recepção, ela tá de olho na grama, não tá, Sérgio? Tá. Já deu uma cheiradinha ali. E aqui ela fica mais à vontade. Mais tranquila, né, pra ela. Mais à vontade. Ela tem uma graminha, ela já caça alguma coisa pra comer. Apesar do imprevisto, né. E aqui ela descansa mais também. Descansa, fica mais tranquila. E agora ela, aqui agora ela vai procurar. Eu só depois que ela reconhecer o lugar. É, morena. De vez em quando você coloca a corda e tira a corda. Por que que você faz isso? É pra voltar à memória dela que eu soltei pra ela onde ela quiser. E ela não, não, aqui ela não vai pro outro lado. Ela vai aonde eu tô porque ela se sente segura. A maior parte do tempo ela fica solta, sim. Fica solta. Então quando você precisa que ela vá pra algum lugar, você traz a corda pra lembrança que ela tá em liberdade. Isso, é lembrar que ela tá em liberdade, que ela pode ir pra onde ela quiser. Aí eu saio e ela me segue. Pode ir. Os passos, onde eu vou, ela vai. Carol, por que que você convidou a morena pra vir pra sua festa de aniversário? Convidei ela porque aonde meu tio vai, ela leva ele, né? Ela leva ela. E aonde ela tá é alegria, os meninos gostam, né? Todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Ela é muito boazinha. Então assim, ela já é da família. Para Sérgio, a morena é um amor sincero, que hoje divide espaço com os filhos e a música. Sérgio é aquele típico goiano muito sincero, amante da natureza, dos animais e da família. Um poeta cheio de sentimento e de história pra contar. Morena, sinto ciúme do teu perfume, do teu calor. Tu és linda e graciosa, morena e cheirosa, meu grande amor. Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece, Quem tem amor, talvez não faria o que faço agora. Quem te adora, não tem valor. Não vivo sem... Eita, gente, que amor bonito, que amor sincero. Essa dupla que tá aí, ó, são os filhos dele, os filhos do Sérgio. Todo mundo apaixonado pela Morena. E o vozeirão do Sérgio também, os filhos herdaram talento, cantaram pra Morena e tudo mais. Gente, que coisa linda, que amor sincero, né? Acho que a gente gostaria de ver isso mais, não só do homem com os animais, né? Respeitando, mas também entre os seres humanos, todo esse cuidado e esse carinho, né? Deixo aqui o meu agradecimento a você que nos acompanhou e deixo também um beijo bem grande pra todas as mulheres assistindo o nosso Agro Record. E eu encontro você no próximo final de semana. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.